Nós é amigo, nós é amigo. Calma, pelo amor de Deus, Paulo. Você tá se elegero, Paulo. Filha da puta. Vai, vai, troca o pneu aí pra mim aí, ô Barbie. Vai, Barbie. Troca o pneu pra mim aí, ô Barbie. Vai, barra. Nossa, que raiva, velho. Troca logo esse pneu, vai logo aí, vai logo. Vai logo, troca esse pneu aí, Barbie. Se eu forçando a fuga daqui, ó. Isso, vai aí, vai aí. Depois eu te mando uma gorjeta gorda. Vai, 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 gilinho isso daí. Vai, 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 vai.